Sejam sempre bem-vindos capricornianos aqui no nosso canal, muito obrigado pela sua visita, espero que volte sempre, espero de nossas previsões, ok? Estamos aqui no mês de outubro de 2019, ok? Muita energia positiva para você e vamos aí saber do amor, como é que será aí a primeira quinzena do mês de outubro de 2019. Vamos lá, muita energia positiva. Primeira semana, segunda semana, saiu a carta da chave e a carta do caixão. Primeira semana no amor capricornianos, saiu a carta da chave. A carta da chave, ela diz que você está no momento muito à disposição, né? Você, assim, está pensando muito em alternativas para o seu relacionamento aí, né? Já que você está no controle da situação, no sentido de você estar se gostando mais, se amando mais, né? Então, você talvez aí, pensando também em aprofundar muito mais o seu relacionamento, que você vive num momento assim, pleno, né? Ok? Tanto que na segunda semana saiu aí a carta, a carta do caixão. Ela sempre fala assim, renovação de ciclo, uma fase de renascimento, né? Então, a fase de transformações para vocês capricornianos em um relacionamento. Aprofundando o relacionamento, como também para os solteiros aí, pode pintar alguém especial na vida de vocês aí, uma fase de renascimento, né? Também a gente está falando em relacionamento, ok? Na construção aí da união melhor. Vamos saber do trabalho. Energia positiva. Primeira semana. Segunda semana. Saiu a carta da cruz e a carta, a carta da torre, né? Primeira semana aí, capricornianos trabalhos, né? Saiu a carta aqui, a carta da cruz. Ela fala de sucesso, de vitória e conquistas à vista. Então, um momento para vocês aí de realizações, ok? Você que está trabalhando, de repente, vamos dar um tipo de função, né? Uma promoção aí para vocês. Então, dinheiro também na vida de vocês nessa primeira semana. Dinheiro, né? Ganhos extras também. Ou com o resultado também de muito tempo de luta, que vocês aí autuando, de repente, num projeto que agora possa estar aí vendo os resultados aí financeiramente também nessa primeira semana de outubro. Já aqui, né? Aqui a carta da torre, a fase sempre de reclusão, né? Talvez você esteja um pouco desanimado nesse momento, né? Mas assim, é uma fase passageira. É uma fase também, você, principalmente você, capricornianos, desempregado, né? É uma fase de desanimado, de reclusão, mas é o seguinte, também é um momento bom para você meditar, você também ir adquirindo conhecimento, né? Se preparando, porque quando chegar a oportunidade de você ingressar no mercado de trabalho, você está bem preparado aqui para passar por seleção de trabalho, ok? Vamos saber da saúde. Vamos lá, muita energia positiva. Primeira semana, segunda semana. Saiu a carta do sol e a carta dos ratos. Primeira semana na saúde, capricornianos, a carta do sol. Ela fala do período de questão de muita sorte para vocês aí, né? É um período de recuperação, né? O sol, ele também traz muita luz, né? Muita força para você nesse momento aqui. Então, momento de recuperação de saúde. Aproveite que você está retomando sua saúde, você sempre busca alternativas para manter a sua saúde, né? A gente fala em dieta, meditação, exercício, que com certeza ajuda você a relaxar e melhorar mais a sua condição física, mental, ok? Psicológica, né? E aqui, a segunda semana, a carta dos ratos. Aqui, capricornianos, ela fala na sua saúde para você. Cuidado com pessoas próximas e tentando roubar a sua energia, ok? É uma fase de alerta. Ela fala também o seguinte, cuidado pelos lugares que você anda aí nessa segunda semana de outubro, né? Cuidado com furtos e roubos também, ok? Então, você é novo no canal, se inscreva, gostou, deixe o seu joinha aí, por favor, né? Ative o sininho, porque assim o YouTube vai notificar você toda vez que tiver assunto relacionado ao seu signo aqui em nosso canal. Muito obrigado, capricornianos, e volte sempre.